O que é o Pascale? 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 Aumente em nós a fé. O Senhor respondeu com a fé que tendes como um grão de mostarda, se dissesses esta amoreira, arranca-te e replanta-te no mar, ela vos obedeceria. Em Mateus 17, 20, Jesus respondeu-lhe, por causa da fraqueza da vossa fé, em verdade vos digo, se tivesses a fé com um grão de mostarda, dirias esta montanha transposta desde aqui para lá e ela se transportará e nada vos será impossível. Faça a grandeza do obstáculo que a semente da fé irá enfrentar, reconhecemos o dever de buscar mais a intensidade da fé do que a sua extensão ou amplitude. Somos chamados à plenitude da fé e a viver desta plenitude diariamente em cada ato realizado. A fé não consiste em fazer grandes coisas, mas viver plenamente este grau da fé que Deus pôs em você. Lucas 22, 32 Eu porém orei por ti a fim de que a tua fé não desfaleça. Quando porém te converter-te, confirmo os teus irmãos. E Romanos 12, 6 Tendo porém dom diferente segundo a graça que nos foi dada, aquele que tem o dom da profecia que o exerça segundo a proporção da nossa fé. Então somos chamados a crescer na fé, a fazer atos de fé que aumentam em intensidade. Não se trata tanto de ver a extensão, a amplitude da fé, mas é intensidade. Deve ser uma fé que aumenta em intensidade e muito importante essa palavra de Mateus 17 Nada vos será impossível. Quer dizer que a fé faz com que aquilo que parece impossível se torne possível. E somos chamados como cristãos e ainda mais nós consagrados a viver dessa plenitude da fé. Quer dizer que este grau de fé que foi derramado por nós, ele deve aumentar, crescer até a plenitude a qual somos chamados. E é verdade que podemos desfalecer na fé. Então não só às vezes podemos estagnar na fé, mas pior, a nossa fé pode regredir, podemos desfalecer. E aí podemos não ser capazes de manter a nossa vocação e de fazer progressos na fé. E a palavra de Romanos 12 é muito importante porque vai dizer, exerça cada um a proporção da nossa fé. Quer dizer que você deve exercer o seu ministério, exercer aquilo que o Senhor te pede na proporção dessa fé. E dessa fé que deve ser firme, que deve ser intensa e que deve ser crescente. Atos 2, 14, 22 e 33. Pedro então de pé junto a Coz 11 levantou a voz e assim lhes falou. Homens da Judeia e todos vós, habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e prestai ouvidos às minhas palavras. Homens de Israel, ouvi estas palavras. Jesus, o Nazareu, foi por Deus aprovado diante de vós com milagres, prodígios e sinais que Deus operou por meio dele dentre vós, como bem os sabeis. Este homem, entregue segundo o designio determinado e a pré-ciência de Deus, vós o mataste, crucificando pela mão dos ímpios. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o das angústias do Hades, pois não era possível que ele fosse retido em seu poder. De fato, é a respeito dele que diz Davi, Eu vim acessar o Senhor diante de mim, Ele está à minha direita para que eu não vacile. Por isso, alegra-se o meu coração e a minha língua exulta. Mais ainda também, minha carne repousará na esperança, porque não abandonará minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Deixe-me a conhecer os caminhos da vida e encher-me-ás de júbilo na tua presença. Irmão, seja permitido dizer-vos com toda a franqueza a respeito do patriarca Davi, Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se entre nós até o presente dia. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia assegurado com juramento que um descendente seu tomaria assento em seu trono, previu e anunciou a ressurreição de Cristo, a qual na verdade não foi abandonado no Hades, nem sua carne viu a corrupção. A este Jesus Deus o ressuscitou, e disto todos nós somos testemunhas. Portanto, exaltado pela direita de Deus, Ele recebeu do Pai o Espírito Santo Prometido e o derramou, e é isto que o vê, disse e ouvisse. Muito importante perceber essa belíssima experiência com Cristo ressuscitado, vê-lo sempre à nossa direita. Quer dizer que a pessoa vive uma vida não mais solitária, não mais entregue a si mesma, mas ela vive uma vida com Cristo ressuscitado. E Ele está à minha frente, Ele está à minha direita, Ele está atrás de mim, Ele está acima de mim. Quer dizer que Ele me envolve com a sua presença de ressuscitado, para que eu não vacile, e para que eu possa dar passos firmes naquilo que eu sou chamado a viver. Então, aprendermos agora com Cristo ressuscitado, a fazer-lhe espaço na nossa existência, para que lhe possamos perguntar o que devemos fazer, possamos pedir conselho, possamos deixá-lo ser o Senhor das nossas vidas. Por isso, São Paulo, de uma forma muito bonita, diz, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Quer dizer que essa presença de Cristo ressuscitado é tão forte, que ela pode me conduzir. Salmo 15, Guarda meu Deus, pois eu me abrigo em Ti, eu disse, o Senhor és Tu, meu Senhor, o Senhor é minha parte na herança e na minha taça, és Tu que garantes a minha proxição. Bendiga o Senhor que me aconselhe, e mesmo à noite meus rins me instruem. Coloco o Senhor à minha frente sem cessar, com Ele à minha direita, nunca vacilo. Por isso, meu coração se alegra, as minhas entranhas exultam, e a minha carne repousa em segurança, pois não abandonarás a minha vida no céu, nem deixarás que o Teu fiel veja a cova. Ensinear-me-ás o caminho da vida, cheio de alegria em Tua presença, e delícias à Tua direita, perpetuamente. Esse Salmo 15, nos dá um antegosto da vida do céu, com o Senhor à nossa direita, com a Sua presença real, agindo em nós, nós vamos viver essa vida cheio de alegria na Tua presença, delícias à Tua direita, perpetuamente. Quer dizer que a pessoa que já vive na presença de Cristo ressuscitado, ela antecipa as alegrias do céu, ela antecipa esta vida perpétua, esta vida eterna, esta vida de alegres, de júbilo, já nessa terra. Mateus 28, 8 a 15, as mulheres partindo depressa do túmulo, com medo e grande alegria, correram a anunciá-la aos seus discípulos. E eis que Jesus veio ao seu encontro e lhes disse, alegrai-vos. Elas aproximando-se, abraçaram-lhe os pés, prostrando-se diante deles. E então Jesus lhe disse, não tem mais, ide anunciar a meus irmãos que se dirigiam para a Galileia, lá me verão. E enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e anunciaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que acontecera. Estes, depois de se reunirem com os anciãos e deliberarem com eles, deram aos soldados uma vultosa quantia de dinheiro, recomendando, dizei que os seus discípulos vieram de noite, enquanto dormias e o roubaram. Se isto chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e vos deixaremos sem complicação. Eles pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E espalhou-se esta história entre os judeus até o dia de hoje. Este estratagema para roubar a boa fama da ressurreição, que estes homens dando dinheiro, subornando estes homens para tentar que não se espalhasse a notícia da ressurreição, não foi tão eficaz quanto a notícia espalhada por essas mulheres. Parece que quando você quer espalhar uma notícia a uma cidade, confia às mulheres, porque elas fazem esse trabalho melhor do que ninguém. E nesse caso, estes homens não conseguiram abafar a notícia da ressurreição, que se espalhou com um perfume que invade o universo todo. Alegrai-vos e idis são as duas grandes ordens desse dia. Alegrai-vos porque viveis na presença de Deus ressuscitado. Alegrai-vos porque vives em segurança, porque podes ter o Senhor sempre contigo, mas também ide e anunciai. Não podemos ter vivido a ressurreição sem agora termos o coração repleto de alegria e cheios da alegria de avançarmos de verdade para a Páscoa Eterna, anunciando a todos os homens que é bom, que é muito bom viver com Jesus ressuscitado. Hoje, D. Melia sobre a pasta de Militão, bispo de Sars, do século II, um texto muito antigo, diz assim, A imolação da ovelha, a celebração da Páscoa e a escritura da lei tiveram a sua perfeita realização em Jesus Cristo, pois tudo o que acontecia na antiga lei se referia a Ele, e mais ainda, na ordem nova, tudo converge para Ele. Com efeito, a lei fez-se palavra e de antiga tornou-se nova. O preceito deu lugar à graça, a figura transformou-se em realidade. O cordeiro em filho, a ovelha em homem e o homem em Deus. Que o Senhor seja louvado por esse belíssimo mistério da ressurreição que nós podemos contemplar. E acolho com muita alegria todas as irmãs que nesses dias, muitos santos, ainda nessa oitava pascal, vão estar no Rio de Janeiro para vivermos juntas o retiro anual da vida consagrada feminina. Teremos a alegria de ter os nossos fundadores que vão pregar para nós e estaremos todas reunidas com a graça de Deus no Rio de Janeiro, na Casa São Francisco de Sales, mais de 73 irmãs reunidas e as outras mais de 30 espalhadas pelas várias casas, inclusive as três irmãs que ainda estão aqui nas Filipinas, participarão deste retiro graças à nossa Belogos e a toda a estrutura de formação. Então, rezemos por esse belíssimo retiro, certamente, que vamos viver nessa oitava pascal. Rezemos para que Cristo nos encha da plenitude da sua alegria e também de uma fé intensa e madura. Rezemos para que Cristo nos encha. Rezemos para que Cristo nos encha.